Olá pessoal, então vamos continuar nosso jogo aí, All We Out, a gente tá fugindo aqui da prisão, vamos seguir aqui, calma aí, não vai correndo na frente não, porque deve ter guarda aqui, ó. Encontrar Léo, deu uma bugada aqui no... É que eu precisar de você, ó. Sim, você vai lidar aqui? Ai, Chacho? Sim, não tem que ajudar. Ó gaia, nós temos pessoas todas as tuas, precisamos cuidar. Precisamos ter cuidado. Oh, meu Deus. Cuidado. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque se os cachorros verem, aqui tem dois guardas. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque se os cachorros verem, aqui tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó. Quase. Vamos ver se ele vai descer. Fica aí, fica aí nessa moita, não sai daí não. Vamos ver se ele vai pegar eles. Agora tem dois lá embaixo, ó. Vamos descer pra pegar aqueles dois, ó. Vem. Não sei. Vai pro lado de lá. Então vamos lá pegar eles, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. 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 Isabel. Vem. 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 Que tá logo que eu basso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, sobe aqui. Deixa eu ver, deixa eu descer. Sobe aqui que eu vou pegar aquele do outro lado. A hora que eu falar já, nós atacamos. Vamos lá. Vai para baixo. Isso. Está vendo que está um de frente com o outro, né? Vai. Já. Isso, só trabalha aqui. É, trabalha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai ter esse lugar. Ele vai alarmar. Tem que passar por aqui, pela lateral. Vamos lá. Tem que matar aquele guarda. Passar sobre a ponte e passar por debaixo da ponte. A gente que vence. Passar pela ponte com o Léo. Então... É a melhor posição, né? É a melhor posição, né? Vamos lá. Passar por aqui. Desce. Oxe, não deu. Desce. 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 É, fica. Abaixa. Acho que tem um helicóptero ali. Quase choviu. Não é? Não tem nada. 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 Agora, deixa eu ver. Acho que é a mulher aqui. Me ajuda. Que amigo é você, você quer me largar? Eu acho que você vai lá e vai abrir a porta ali. Aqui. Que amigo é você? Que amigo é você? Que amigo é você? O que é que está fazendo? Ah! Vem! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão caçando eles. Aqui. Quem é você? Oh S sophisticated? Não! Vamos lá! Vem lá! Não? Vem lá, hein? E saiu sobre o outro lado? Não, acho que não. É um grande drop, e as águas e as águas são muito fortes. Fiquei comigo, eu tenho que ir embora por anos. Então vamos lá. Olha, não tem um guarda lá do outro lado. Ah, eu tô com a cruca de água. Ah, eu tô com a cruca de água, eu tô com a cruca de água, eu tô com a cruca de água. Sai de fora. Para, para, para. Olha, ela põe aqui, olha. Espera aí. Encosta lá na parede, deixa eu subir. Olha, você está com a cruca de água. Para, 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 para. Abrehead, requesting backup. Moving into security. Get over here now! End of the road, Scope. Take this an hour. You don't seem like a guy who shoots an hour man. Come on! You alright? Get after her! Get after her! Get after her! Are you serious? They're too fast, man! Machine running! Don't trust me, I'm not sober! They're not sober! God damn it! Oh shit! Hurry up! I hate dogs! I hate fucking dogs! I hate dogs! I hate dogs! I hate dogs! Hurry up! Hurry up! You want to go? You want to go? Stop! Eita! That's awesome! That's a lazy story. Get out of here! Get out of here! Oh all the way! Damn exclaims! Let's go! He almost caught! Almost killed him! Almost killed him! It's almost killed him! Almost killed him! Amém. Amém. Ele diz que não, ele não vai acontecer. Ele diz que não é muito risco. Ele diz que não vai acontecer. O preço vai acontecer. Mas isso não vai acontecer. Mas isso não vai acontecer. A gente tem que falar. Espera. A guia é importante. Ele precisa ouvir isso. Olha, pegue a deal ou não vai perder minhas tempo, ok? Ok? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele deve ser morto? O cara foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele foi morto. Desculpe, Voss. Olha, Sean. Você precisa encontrar ele. Ok? Sim, mas eu não sei o que a gente tem agora... Não tem problema. Você só precisa encontrar ele. Entendeu? Eu não me engano. Só faz isso acontecer. Sim, Voss. Então, você decidiu? Sim. Sim, Voss. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Fiu? . 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 É, é, é! Wait, wait, wait. Leo, there's a camp down there. É um parme. É, mas ele se parecem empty. É, você está pronto. Vamos ver se ele. Talvez alguma coisa que há lá. Ok? O que é isso? Bugs, sem salutation, sem papel de toalhado. Com certeza, ninguém está bugando você, cozinha por um fogo. Não é tão ruim, talvez não. Você é foguete, hein? Sem papel de toalhado, ou menos char wood. Eu preciso pegar um fogo de 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 fogo. Eu preciso chegar a fogo de fogo. Eu preciso chegar a fogo de fogo. Eu posso fazer uma aonde falha. Gostei bem. Vem de encontro comigo que é com o ralo peixe, você está indo ao contrário Vem de encontro com o ralo peixe, você está indo ao contrário Bem devagarzinho Eu peguei 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 É, então você tem que achar a lenha. Aí pega esses galhos aí que dá dor. Depois tem que ir lá pegar a lança pra... Fritar o peixinho. Você põe e vai buscar a lança. É, você assobe. Agora eu tô lá buscar a galã. Ah, encontrar os galhos foi bem fácil. E aí? 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 Mas, você é o primeiro cara que trabalha em um banco que eu falo com sem uma arma em minha mão. Olha isso. Você está fazendo um problema, Leo. O que? O que é isso? 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 Vincenzo, você tem a casa? Vamos ver isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um casamento. Não podemos fazer isso. Eu não me engano. Eu acho que tivamos um pouco. Nós realmente precisamos de roupas. Não me engano. Eu não me engano. É melhor para eles sair da casa. O que você tem? Você viu aquela barra lá? Eu amo você. Nós lançamos os cães. Eu lançamos os cães. Eu tenho que sair. Eu vou ter que ir para trás. Eu não sei, cara. Dê o que? Deve julgar e casar. Não, deixo que eu escolha. Vou soltar os cavalos. É claro. Nós estamos, cara. Eu vou tentar. Ok, vamos lá. Boa noite, cara. Está soltido. O que você sabe que tem velhos lá? É isso aí, Léo. O que mais devem ter? Não sei se não, não sei. Eu acho que você também deve ter... Você ouviu isso? Sim, eu tenho. Ei, olha lá. Não tem uma abertura. Talvez possamos encontrar um caminho para conhecer você. É, tem que achar agora para colocar para ver essa escada aqui. É? Tem que pegar a escada. Esse é onde tem? Lá em cima. Tem que pegar a escada aqui. É esse do lado? É uma janela. Nossa, eu achei que não tem. Parece um do lado. É assim? Sobe. É porque você tem que se afastar de mim para o corpo fugir. É que foi. Eu tenho que tirar para poder soltar os carros. Isso foi fácil. Onde estão os carros? Vamos ver se é por aqui. É lá embaixo. Ah, estou vendo. Vamos ver por aqui. Onde estão os carros. Não sei se é por aqui, mas vamos desligá-los. Primeiro, abre aqui. Você está acorq dizem. Onde está? Não sei se é por aqui. Muito bem. Onde está acorplendo. Onde está acorplendo? Não está acorplendo. Está acorplendo bem. Sim, isso está acorplendo. Não, estamos acorplendo. Vamos lá. Tudo bem. Veja assim. Olha aqui. Free to lead now. Time to move. O que está acontecendo? Come on, piece of shit, lad. Hey, go, let's do first rest outside. I don't know, I think there are some things to move. I don't know. Ah, it's locked. Let's see. Ah, I think I have to bring food for him. I wonder if I can scare a horse from this. Maybe it's too much. How about this? Nah, that's not gonna work. Maybe this won't work. Nope, not loud enough. Don't you want to be free? Maybe this won't work. Maybe this won't work. Nope, not loud enough. Don't you want to be free? Where are you? This might make enough noise to scare the horses. I'm gonna help you. Ah, it's locked. It's up? How do we push this thing? Sob a escada tottinho. Ah, that's the end. That's the end. That's the end of the end. Oh, I love it. Come and help me, Leo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei. A janela aberta. A janela aberta. Vamos subir. Vamos trocar de roupa. Você quer tocar aqui? Não quer tocar não. Então é muito difícil. Minha esposa sempre disse que eu não me vejo com a roupa. Eu vejo com uma ilha. 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 Achei roupa. Eu vejo com uma ilha. Eu nunca vi com uma ilha. Olha lá. Troquei de roupa. Sim, esse é o que eu vou fazer. E o chocão da Cavanelli. Essa é a primeira e última vez que eu estou testando esse tipo de roupa. Vai lá, vai lá trocar de roupa. E minha irmã tem uma dessas. Pronto. Troquei. Agora vamos para a caminhonete. Desce esse cano. Ah, o que é isso? Eu acho que é lento. Podemos montar um fogo se colocar um pouco dessa roupa ali. Vamos lá. Vamos ver onde está a caminhonete agora. Eu quero procurar por toda essa fazenda aqui. Será que não é que é uma coisa? Ah, não. É a caminhonete. Olha a pontinha. Eu tô correndo. 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 Vendo o que acha caminhonete. Achei um trator. Mas é um trator difícil? Será que não está aqui? Olha a caminhonete. Tem um raso aqui. Achei. 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 É um esforço. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. É um esforço. Eu acho que há um esforço aqui. Eu não sei. Não é que nós temos uma escolha. Achei. Vamos fixar isso. Vamos lá. Deixe de ver. Tudo bem. Tudo bem. Tem certeza. É isso aí. Tem que achar a correm. Achei. É um esforço. E aí? Looks like the car is missing the tire. Must be something around here we can use to lift the car. This is a chompinion. So there's no chompinion. We're running shoes. Alright, tire. Hey, there's a tire on the other side of the barn. Looks like the car is missing the tire. Let's find something to lift the car. There is a tire on the other side of the car. Oh, man! I think there's a little thing here. Wait, it's not there? Right here. Ah, I know. You have to get another car. Go there and put it there. Achei, então tá, só derrubar ela aí, não eu peguei na verdade, então aí não dá pra jogar, ele tá escolhendo, ele tá escolhendo pra jogar, pega aí, tô todo daí, peraío, peraío. Peraío, peraíيم. Peraíeu, peraí, peraío. A gente tem que consertar a caminhoneta. Vamos encontrar algo para levantar a caminhoneta. Nós deveríamos atingir a caminhoneta antes de você. Isso pode, provavelmente, levantar a caminhoneta. Pronto, Leon. Vou prender a roda. Ok, vamos levantar a caminhoneta e retirar o suporte. Não vai funcionar. Nós temos que levantar o carro primeiro. Ok, vamos atingir ao menos. Espera aí, vamos ver se tem alguma coisa a fazer aqui. Ok, vamos lá. Oh, 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 oh! O que aconteceu? Você let go? Você let go? Vamos lá. Vamos lá. Oh... O que é isso? Isso é completamente quebra. Jumper cables. Perfecto. Let's pop the hood and try them. It's connected. Try to stop the car now. I can't say this, sir. I bet he still has some gas. The gas. The gas. The gas. The gas. It's connected. Try to stop the car now. Try to stop the car now. Wait, let's go. Oh, the gas. Put it. It's so cold. It's filled up with gas. Wonder if it will start. Look at that. Looks like the battery is out of juice. Huh. 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 You went through a gym? Uh huh. The battery is running. It's attached. Go ahead. Try to stop the car now. Go ahead. In the car. Oh shit. Oh shit. It's actually worth this piece of junk. Yeah. I told you so. Você fez, mas sim, eu não me engano. Às vezes, você tem que ter uma olhada em coisas, Leão. Leão? Sim. Bem, vamos sair daqui. Sim? Não, eu não sei. Foi um tempo atrás. Nós precisamos sua ajuda agora, officer. Ok. Hurry up, por favor. Absolutely. Obrigado. A polícia está no seu caminho ainda? Sim, eles vão estar aqui em um minuto. Ok, eu vou cuidar de mim. Não, só aqui. É tudo bem, só espera aqui. Eu vou ficar bem. Filme, cara! Oh, cara! Tome de cuidado! Você vai pagar por isso! Vamos, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Você, em vez de acelerar, você estreia, rapaz. Cara, atira na polícia. Deixa a polícia chegando, atira ali. Atira, porque ela chega perto dela. Atira, porque ela chega perto dela. Nossa, eu nem vi. Atira, porque ela chega perto dela. 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 Atenção Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! O que é isso? Não está em casa. Wuxi! Passa em um! Oh, shit! Ui! 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 Vai ao risto! Ai, deu! Ui! 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 O que você tem? Você está em cima? Não! Estou aqui no arrasta! Estou aqui no ar! O que você está? O que você está? Come on, let's go! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ufa, escapamos! Mas não é que a polícia chega, quase conseguiu tirar ela. Onde vai nos levar? Não tenho ideia, mas mais longe, mais melhor. Sim, isso vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui e a gente continua aqui no próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá.